Música 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 O que é 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 O que é que nós já estamos falando com a gente a Matthieu, capítulo 3, versículo 2. O livro de Matthieu, capítulo 3, capítulo 2. Nós lisons no nome do nosso Senhor Jesus. Ele dizia, respondeu-vos, Amém. 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 OE LO TOZALELEO Na OE ISAMI-SALIA YAMA BOKO YAN ZAMBEE LA MAMA. Gateway-o, Billior, today is by the works of the hands of the living god. OBA TEDIMA LAMO AO AVA TEDIVISO. The Great Protector has protected us. Lebo Pascal Makenere, Zala Biko Wadwala, F nation. It is a bit of a sound commandant. Thanks. A great protector has protected us under his powerful arms. For many will look up like us, but today they are no longer living. Many went to sleep the way you and I went to sleep. But they have not had the strength to stand up again. If you and I are standing, if you and I are alive, it's by the mercy of God. It's by the glory of God. In other ways I can say, if you are living, praise God. Praise God. Tell the Lord, thank you, Father. For being alive as it gets from you. God, may you receive the praise. God, may you receive the glory. Lord, there is no other one like you. We are grateful by the works of your heart. If you can get the praise, worship, and glory, go back into your heart. Jesus Christ, if you are alive. If you are alive, praise God. Amen. In this place, amen. Father, forgive me, I will greet you at the end. Family of God. Mãe, mamãe, batata e milenque, bojimba, accoza a lhe com a lhe Boro. Mãe, o Sobhôrmê e juta teve a chance de ser com nós hoje. Sônia, que eu quero dizer, para nós, se você é uma nova reunião, se você não é a reunião hoje em este lugar que estamos em, e não é que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. Não é eu, que eu, que eu, que eu, que eu quero dizer. Eu não tenho a... 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 E se vedemos que antes, nós estávamos o atender. His word and the ten days. He called us because He is returning. Listen to me carefully. Follow me very carefully. You who have had the chance to watch us through these camps. I'm a loud voice within the desert. O Senhor falou que o Senhor me tornou a partir, como todos os pais adivinam seus filhos, como todos os pais adivinam seus filhos, como todos os pais adivinam seus filhos. Quando ele me disse que me levam seus filhos, Eu não sou o que ele fez, mas ele não disse que ele era o que ele fez. Ele não disse o que ele ainda tinha que dizer. Eu estou seguro que meu irmão Odumfambo é o que ele ainda me pediu. Eu disse que ele não tinha que dizer o que ele tinha que dizer. É a razão que você realize que o advent foi apenas na última semana. Eu asko o Senhor. Você é o Senhor que esconde o Senhor. O que eu posso dizer? Você sabe exatamente o que é importante dentro de mim. Jesus é o Senhor. O Evangelho, a Senhor do Senhor que esconde o Senhor para poder esconde. Jesus é o Senhor. Ele diz que Jesus Jesus, Deus inteligente. Senhor Tratando o Senhor. Ele diz que Jesus! Então Jesus que Jesus recebe, Deus experir e poisaffe. Deus não coloca o não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que a raptura é nir. Eu vou te dar minha igreja off this earth porque of that message. Ele disse, eu sei que as pessoas são em need of money. Eu não vou te dar de uma. Ele disse, eu sei que as pessoas que vão me têm needs upon their lives. Ele disse, evangelists, eu vou te dar de uma. Eu vou te dar de uma. There's one thing que é importante para mim. Ele disse, eu sei que as pessoas são em need de uma. Eu vou te dar de uma. Eu sei que as pessoas são em need Eu vou te dar de uma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?